Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal The Artes Ateliê. Pra quem não me conhece, eu me chamo Débora Cittadinho. O vídeo de hoje, pessoal, é uma diquinha bem legal. Olha só, esses lacinhos aqui, feitos em feltro. Eu tô apaixonada, eles ficam muito lindos. Você pode fazer em feltro, também pode fazer ele em lonita, tá? Mas você tem que tomar o cuidado, porque a lonita, ele só tem um lado, né? E o outro lado, ele não tem. Então, ele pode, sim, aparecer aqui nesse vãozinho aqui, ó. A não ser que a lonita tiver os dois lados, tá? Então, eu fiz ele aqui em feltro. Olha só, gostei muito do resultado. Esse lacinho aqui, você pode tá fazendo pra dar de brinde pras suas clientes. Até mesmo botar na faixinha ou no biquinho de pato e vender também. Porque vende, sim, super bem. Porque ele é um lacinho levinho, fácil de fazer, bem econômico. Não vai machucar a neném, tá? Porque ele é feltro, né? Tenho certeza aí que a sua cliente vai amar, tá? Então, vamos ao passo a passo. O que que você vai precisar aqui pra fazer esse laço? Você vai precisar de um pedacinho de feltro com... Deixa eu ver aqui. Com sete centímetros de comprimento... Vezes sete centímetros de largura. Então, são sete por sete, tá? Somente isso. Agora, nós vamos pegar e vamos achar o meio. Ó, vamos dobrar assim. Dobrar novamente e achar o meio aqui desse feltro. Ó, achei aqui o meu meio. Eu vou colocar um alfinete só pra ter esse auxílio, tá? Ó, coloquei aqui meu alfinete. Agora, nós vamos fazer o nosso corte. Deixa eu pegar aqui a minha tesoura. Você vai vir e cortar certinho aqui, ó. Levando até ali próximo ao alfinete. Deixando aqui um espacinho, ó. Pode ver que o alfinete tá ali, ó. Eu deixei esse espacinho, tá? Agora, nós vamos cortar as outras pontas, ó. Igualmente, tá? Todas as quatro pontas você vai cortar. Dessa forma. Sempre deixando aquele espacinho ali do meio. Agora, eu já posso aqui tirar o meu alfinete. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou cortar aqui, ó. Ó, desse lado. E do outro. Corta certinho, verifica se tá pegando ali as pontinhas. Ó, vai tirando. Eu gosto de pegar e usar o isqueiro pra queimar esses fios aqui, ó. Porque o feltro sempre solta esses fios, né? Então, eu gosto de fazer o acabamento com isqueiro, tá? Desse jeitinho aqui. Aqui, esse outro lado aqui, você vai fazer assim, ó. Cortar assim. Desse jeito aqui, tá? Ó. Eu vou deixar ele aqui bem próximo da câmera. Pra vocês tirar um print. E ver como fazer os cortes, tá? Ó, é desse jeitinho aqui que você tem que cortar. Certo? Agora, nós vamos colar esse laço. Você pode tá colando com cola quente ou com cola de silicone. O que você achar melhor, tá? Eu vou botar aqui um pouquinho de cola aqui no meinho. Só um pouquinho mesmo, tá? E vamos levar essas duas pontas aqui, ó. Pra cá. Ficando assim, ó. O mesmo, eu faço aqui do outro lado. Boto um pouquinho de cola quente e colo aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim. Virei. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui atrás. E vamos pegar essas perninhas aqui e levar pra cima. Assim. Virei novamente. Vamos colocar a cola aqui no meio. Ó. E vamos fazer isso aqui, ó. O acabamento. Aqui atrás. Aqui atrás você pode tá colocando o seu biquinho de pato, a faixinha, a chuchinha. O que você achar melhor. Pode também fazer um chaveirinho com esse laço. Fica muito bonitinho e dá pra suas clientes. Tenho certeza aí que elas vão amar. Assim como eu amei. E esse foi o resultado do nosso laço. Olha só que diquinha legal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Já vai deixando o seu like. E é isso aí, pessoal. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.